Olha o Gil, faz o cruzamento pro Fernandão, Betão de cabeça, não foi o suficiente o corte, a bola volta pro Fernandão, achou espaço, toca a bola no Betão, sobe de cabeça o Jonas, gol do Magrão, do Inter, aos 11 minutos 30 segundos desse segundo tempo, na bola pela direita, o Fernandão ganhou, do Betão fez o cruzamento, no toque de cabeça, aí o Magrão complementa e marca o primeiro gol do jogo, 1 para o Inter, 0 para o Corinthians, do Pacaembu, Magrão, ex-corinthiano, de novo pra você, 1 para o Inter, 0 para o Corinthians. E esse resultado reflete a postura do Internacional que mudou do primeiro tempo para o segundo tempo, o técnico Abel Braga abriu mais a equipe, o time do Internacional começou a pressionar o Corinthians, tanto o Guinha Azul quanto o Magrão estão mais avançados dentro de campo, eles chegam para armar jogadas e a equipe do Inter começou a pressionar o Corinthians.